Fala turma, um prazer tê-los aqui mais uma vez para mais uma das nossas videoaulas. E turma, na nossa aula de hoje nós vamos resolver as atividades do material de apoio da página de número... Deixa eu ver qual que é a página, porque o professor esqueceu... Página de número 112. E turma, nessa página nós vamos ter aqui algumas atividades que envolvem multiplicação e também a divisão. E nós vamos ver como que essas duas operações matemáticas são classificadas como operações inversas. Ou seja, uma vai na direção oposta da outra. Então, nós vamos resolver essas atividades. E para que nós possamos começar a nossa videoaula, você já sabe que você deve pegar o seu caderno, o seu lápis e também a sua borracha. Pois chegou a hora de nós fazermos a correção. Muito bem turminha, então vamos começar a correção da página de número 112, onde nós temos aqui a questão de número 20, que nos traz o seguinte. O estacionamento de um shopping ocupa três andares. Em cada andar podem ser colocados 320 veículos. Calcule quantos veículos cabem no estacionamento do shopping. Muito bem turminha, então aqui nós temos uma situação problema, onde nós temos a seguinte situação. Nós temos o estacionamento de um shopping, que no nosso enunciado fala que ocupa três andares. Esse estacionamento ocupa três andares. Depois nós temos aqui o seguinte, que em cada andar podem ser colocados 320 veículos. Nós precisamos anotar essas informações. Depois ele nos pergunta, calcule quantos veículos cabem no estacionamento do shopping. Muito bem turminha, então nós precisamos pensar. Se no estacionamento do shopping nós temos três andares, e em cada um desses três andares cabem 320 veículos, significa que no primeiro andar nós vamos ter 320. No segundo andar nós vamos ter mais 320. E no terceiro andar nós vamos ter mais 320. Portanto, nós vamos ter aqui a soma de números iguais. E você já sabe que soma de números iguais nada mais é do que uma conta de vezes, nada mais é do que uma multiplicação. Portanto, o que nós vamos ter aqui é o número 320, que vai se repetir três vezes. Portanto, nós vamos ter 320 vezes 3. Bem simples, bem fácil. Então, vamos fazer esta operação matemática. Nós vamos ter 3 vezes 0, que vai ser igual a 0. Todo número multiplicado por 0 sempre vai ser igual a 0. Depois nós vamos ter 3 vezes 2, que vai ser igual a 6. E por fim nós vamos ter 3 vezes 3, que vai ser igual a 9. Chegando assim no resultado de 960 veículos. Então, respondendo a questão dessa situação problema, nós chegamos no resultado que neste estacionamento cabem 960 veículos. Bem facinho, né turma? Quando nós sabemos interpretar as informações do enunciado, nós chegamos sempre na nossa resposta correta. Agora vamos para a próxima atividade, que é a atividade de número 21, que vai nos trazer mais uma situação problema. E vai nos dizer o seguinte, a biblioteca da escola municipal Carlos Roberto Dias recebeu 84 novos livros e a bibliotecária quer organizá-los em uma estante que tem 4 prateleiras. Questão A. Quantos livros ficarão em cada prateleira se ela distribuí-los igualmente? Muito bem, turma. Então, nós precisamos pensar e analisar as informações do nosso enunciado. Nesta biblioteca da escola Carlos Roberto Dias, nós temos 84 livros novos. 84 livros novinhos. E a bibliotecária, ela quer organizá-los em uma estante que tem 4 prateleiras. Então, aqui nós temos mais uma informação. Nesta estante, nós temos 4 prateleiras. Portanto, turma, nós temos 84 livros que deverão ser divididos em 4 prateleiras. Então, aqui nós temos uma situação problema que está nos pedindo para fazer uma divisão. Ah, professor, mas eu não gosto de divisão, eu tenho muita dificuldade. Mas calma, que você vai ver que é bem facinho, que é bem simples. O que nós temos aqui, turma, é 84 livros dividido em 4 prateleiras. Portanto, nós temos 84 dividido por 4. Bem simples. Vamos fazer esta divisão passo a passo, bem devagarzinho, para nós sabermos como que nós chegamos no resultado correto. Muito bem. Nós temos o número 84, que é o nosso dividendo, e o número 4, que vai ser o nosso divisor. E, turma, sempre que nós vamos começar a fazer uma divisão, a primeira coisa que nós precisamos fazer é observar o primeiro algarismo do nosso dividendo. Esse primeiro algarismo do nosso dividendo, ele é maior, igual ou menor do que o nosso divisor. Professor, o primeiro algarismo é o número 8, portanto, ele é maior que o divisor, que é 4. Muito bem. Certinho. Então, turma, nós conseguimos fazer esta primeira divisão. Nós precisamos pensar o seguinte, qual número que multiplicado pelo nosso divisor, que é o número 4, vai ser igual ao número 8. E, para isso, nós podemos consultar a tabuada. E, consultando a tabuada, turma, nós vemos que o número que multiplicado por 4 e resulta em 8 é o número 2, pois 4 vezes 2, ou até mesmo 2 vezes 4, é justamente igual a 8. Então, nós colocamos esse número 2 aqui embaixo no nosso quociente e também colocamos esse resultado, 2 vezes 4, aqui embaixo do primeiro algarismo do nosso divisor, que é o número 8. Agora, turma, o que nós temos que fazer é operar esta subtração destes dois algarismos. 8 menos 8 vai ser igual a 0. Eu tenho 8, eu tiro 8, eu fico com 0. Muito bem, o próximo passo agora é nós fazermos a mesma coisa com o próximo algarismo, que agora é o algarismo 4 do nosso dividendo. Nós vamos pegar este número 4 e nós vamos abaixá-lo para deixá-lo ali ao lado do número 0. Então, nós temos que fazer a mesma coisa. Nós precisamos pensar qual número que multiplicado pelo nosso divisor, que é o número 4, vai resultar em 4. Bem simples, né, turma? Observando a mesma tabuada do 4, que é o nosso divisor, nós vemos que 4 vezes 1 é justamente igual a 4. Então, nós encontramos este número e este número é o número 1, pois 4 vezes 1 é justamente igual a 4. Este número 1 que nós acabamos de encontrar, nós colocamos aqui ao lado do número 2. Portanto, nós colocamos ele no nosso quociente. E agora nós fazemos esta multiplicação. Nós temos 1 vezes 4, que vai ser igual a 4, e este 4 nós colocamos aqui embaixo deste 4 que nós acabamos de descer. Agora, o que nós precisamos fazer é esta subtração. 4 menos 4 vai ser igual a 0. Turma, nós temos algum outro algarismo no nosso dividendo? Nós não temos. Portanto, aqui nós encerramos a nossa conta e o resto dela é 0. Portanto, aqui nós temos uma divisão que é classificada como divisão exata, que possui o resto 0. E o resultado desta divisão é o número 21. Este é o nosso quociente, este é o nosso resultado. Portanto, turma, respondendo aqui a questão da letra A, que nos pergunta quantos livros ficarão em cada prateleira, se ela distribuir os igualmente, nós vamos ter como resposta 21 livros. Então, 21 livros ficarão em cada prateleira, chegando no resultado total de 84, que foi a quantidade de livros que a escola ganhou. Bem facinho, né, turma? A divisão não tem segredo. Basta a gente fazer com cuidado, a gente prestar atenção em todas as informações e interpretar corretamente as informações do enunciado para nós chegarmos no resultado correto. Caso vocês tenham ficado com dificuldade, voltem o vídeo também, vejam devagarzinho, vejam mais de uma vez para vocês saberem como que nós chegamos nesse resultado. Eu vou deixar o card aqui da aulinha de divisão que nós temos, da playlist sobre divisão, para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Muito bem, turma, então agora vamos para a próxima letra, que é a letra B, que vai nos trazer o seguinte. Quantos livros ficarão em cada prateleira, se ela distribuir aleatoriamente? Registre abaixo, quatro possibilidades de distribuição dos livros. Muito bem, turma, então aqui está perguntando para a gente quantos livros ficarão em cada prateleira, se ela distribuir aleatoriamente. Professor, fala para mim o que significa esta palavrinha aqui, aleatoriamente. Turma, aleatoriamente tem a ver com aleatório. Algo aleatório é algo que acontece por acaso, que não acontece assim de forma pensada. É algo que acontece ou algo que nós escolhemos sem nós pensarmos antes. É algo que acontece ou que nós escolhemos por acaso. Então isso é aleatório. Então nós precisamos, turma, organizar estes 84 livros que foram recebidos pela escola aqui nessas quatro prateleiras de forma aleatória. Então nós precisamos organizar estes livros, sendo que o resultado sempre deverá ser o mesmo, deverá ser 84. É como se nós tivéssemos uma estante com uma certa quantidade de livros, com estes 84 livros, e nós simplesmente tirássemos um livro de uma prateleira e colocássemos na outra, ou pegássemos mais livros e tirássemos da primeira prateleira e colocássemos na última e assim por diante. Muito embora a gente estivesse modificando estes livros, na verdade a quantidade total não ia ser diferente, pois ali ia permanecer a quantidade total dos livros e nós simplesmente teríamos ali modificado a posição de cada um deles na prateleira. Muito bem, turma, então vamos fazer aqui algumas combinações possíveis. A primeira combinação que nós vimos foi que nós podemos colocar 21 livros em cada, então aqui nessa primeira nós podemos colocar 21 livros aqui nesta primeira prateleira, depois mais 21 na segunda, depois mais 21 na terceira e mais 21 na quarta, que foi o que nós acabamos de ver no exercício anterior, resultando assim em 84. 4 vezes 21 é igual a 84, ou ainda 21 mais 21 mais 21 mais 21 é também igual a 84. Turma, uma outra combinação que nós podemos fazer aqui na segunda prateleira é o seguinte, nós podemos pegar aqui na primeira prateleira e colocar 30 livros, depois aqui na segunda prateleira nós podemos pegar mais uma vez 30 livros, nós já temos 30 mais 30 que vai ser igual a 60. Aqui na segunda prateleira nós podemos pegar e colocar 20 livros, então nós temos 60 mais 20 que vai ser igual a 80. Então para nós chegarmos aqui em 84, se nós já temos 80, nós simplesmente colocamos aqui na última mais 4 livros, chegando assim no resultado total de 84 livros. Essa é uma combinação possível, é uma combinação de 30 mais 30 mais 20 mais 4. Vamos ver mais uma combinação aqui nessa prateleira de número 3. O que nós podemos fazer aqui é o seguinte, nós podemos pegar 10 livros e colocar na primeira prateleira, depois nós podemos pegar 20 livros e colocar na segunda prateleira, nós temos então 10 mais 20, nós já temos nessa prateleira 30 livros. Depois na terceira prateleira nós podemos colocar aqui 30 livros, então nós tínhamos 30, acrescentamos mais 30 nessa terceira prateleira, então nós chegamos em 60 livros. E para chegar no número 84, se nós colocarmos aqui na última o número 24, nós vamos ter 60 mais 24, que vai ser justamente igual a 84. Então assim a gente também preenche esta prateleira chegando nesse resultado total de 84. E por fim, uma outra combinação que nós podemos fazer é o seguinte, nós podemos pensar da seguinte forma, bem, eu posso pegar 80 livros e colocar aqui nessa primeira prateleira, 80 livros, quase a quantidade total, vai ficar meio abarrotado ali, vai ficar bem cheia a prateleira, mas nós vamos dar um jeito de colocar ali. Nós colocamos 80 livros nessa primeira prateleira. Na segunda nós podemos colocar apenas 1 livro, ficando assim agora com 81 livros na prateleira. Na terceira nós podemos colocar mais 1 livro, ficando assim com 82 livros, e se nós já temos 82 livros, para chegar nesse resultado total de 84, nós podemos acrescentar mais 2 livros, pois 82 mais 2 vai ser justamente igual a 84. Então nessa última nós colocamos mais 2 livros, e assim nós preenchemos, turma, todas as nossas prateleiras, a prateleira 1, a prateleira 2, a prateleira 3, e também a prateleira 4. Tudo bem, turma? Então essas foram as atividades da página de número 12, onde nós vimos aqui algumas situações problema, que envolvem multiplicação e também a divisão, e nós vimos que é muito simples, é bem facinho, não tem segredo. Então turma, nós encerramos por aqui a nossa aulinha, e nós nos encontramos em uma próxima videoaula. Eu desejo a todos vocês bons estudos e... Até lá! E aí E aí E aí